No trecho do Sermão da Montanha de Jesus que o Evangelho de hoje apresenta, Jesus diz aos discípulos algo muito forte. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. E depois dá exemplos concretos como a justiça dos mestres da lei e dos fariseus é insuficiente para o reino de Deus. Então vem a pergunta, por que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus é insuficiente para o reino de Deus? Por que a justiça deve ser maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus? A resposta é esta, a justiça dos mestres da lei e dos fariseus é insuficiente para o reino de Deus porque é uma justiça sem amor. A justiça dos discípulos de Jesus deve ser maior porque deve ser uma justiça com amor. A justiça sem amor é a lei pela lei. É a lei que escraviza, é a lei que manipula, é a lei que exclui, é a lei que cria injustiça. Já a justiça com amor não é a lei pela lei. É a lei que liberta, é a lei que orienta, é a lei que inclui, é a lei que cria justiça. Senhor, ajude-nos a viver a justiça com amor. A justiça maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus de todos os tempos. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O Filho e o Espírito Santo. Amém.